Música Sejam bem vindos, hoje eu vou compartilhar com vocês plotas que gostam de sol Pode ser aquele solzinho da manhã que é caracterizado como meia sombra Ou o sol do dia todo Vou começar aqui com esse lindo cróton, ele é bem colorido, tem tonalidades entre verde, amarelo e vermelho É uma planta que forma um arbusto muito bonito e bem colorido para quem gosta de planta colorida Não é uma planta que dá trabalho para cultivar e está o ano todo dessa forma, lindo e maravilhoso Aqui eu cultivo ele diretamente no chão e olha só como ele está bem bonito e bem colorido Uma planta ótima para vocês terem aí no jardim de vocês Aqui ao lado eu tenho a barba de serpente, ela tem essa folhagem fina, comprida no tom de verde e branco É uma ótima opção para ter como forração, para fazer bordaduras, ela vai ficar muito bonita Não é uma planta exigente com nada e fica essa lindeza para estar decorando o jardim Como estão lindas essas rosas brancas, aqui ela está sendo cultivada diretamente no chão E ela está cheia de botões florais e também está com floração, olha que floração mais incrível, gente E a floração dessa rosa ainda exala um perfume, um perfume bem suave e bem gostoso Sem contar que ela é uma rosa que forma cachos lindos, gente, olha isso daqui como está maravilhoso As mudas podem ser feitas através de galho e ela desenvolve bem rápido e floresce o ano todo Olha essa outra aqui também nesse tom de rosa como é linda A floração dessa planta, gente, é magnífica e deixa o jardim muito perfeito A Dracena reflexa ou Pleumere varigata é uma planta que está o ano todo com a folhagem bonita Porque a beleza dela é só a folhagem, olha só como ela fica linda Fácil também de fazer a muda por galinho, olha esse galinho aqui, só a gente cortar mais ou menos aqui Tirar um pouco dessas folhas e colocar um substrato rico em matéria orgânica que ela logo vai desenvolver e vai ficar linda É uma planta que forma um arbusto bem bonito e ela pode também ser cultivada em vaso e ela também fica ótima para fazer cerca viva Imagina uma cerca viva dessa planta, gente, como vai ser maravilhosa Além disso ela é uma planta que é bem resistente O hibisco colibri está cheio de botões florais que ainda vão abrir e também está cheio de florzinha Essas florzinhas na coloração vermelha É uma planta que atrai muitos beijaflores As mudas podem ser feitas através de galho O desenvolvimento é bem rápido e ela forma um lindo arbusto Ela pode ser cultivada no jardim, pode ser cultivada também em vasos E ela é ótima também para a gente fazer cerca viva com ela A azaleia é uma planta linda e tem essa floração incrível na cor rosa pink É uma planta que agora nessa época do ano ela está bonita, está cheia de flor E também, gente, ela está com botões florais que ainda vão abrir Olha só que coisa mais linda esses botões aqui que ainda vão abrir E ela é uma planta que fica muito bonita, que quando ela floresce ela dá muitas flores Como essa daqui, com rosa claro Que coisa mais linda, gente Essa daqui já tem um detalhe E é uma planta muito perfeita para você ter aí no seu jardim Não é uma planta exigente e fica muito bonita para decorar e com flor A agave dragão é uma planta de muito fácil cultivo Bem decorativa e muito resistente As mudas dela a gente pode estar fazendo por essas mudinhas aqui que vão nascendo em volta do caule É só a gente retirar e plantar novamente Essa daqui, gente, depois que ela vai ficando muito grande Ela dá uma haste floral, floresce e morre Mas antes disso, ela deixa essas mudinhas aqui para a gente plantar novamente Para a gente decorar o nosso jardim A gente pode estar deixando ela uma muda só ou também fazendo maciços que vai ficar muito bonito E ela é uma planta que fica perfeita, não é exigente com a questão dos cuidados e ela fica muito bonita A vinca é uma planta muito bonita As mudas a gente pode estar fazendo por galho ou por sementes Que é a forma mais fácil de reproduzir as mudas dela E tem variedades de cores, gente Como branca, rosa, mesclada, roxa E é uma planta que tem uma delicadeza aqui só Mas é uma planta muito resistente que vai deixar o jardim bonito e florido o ano todo A dracena chocolate é uma planta de folhagem incrível Olha que coisa mais linda, essas duas mudas aqui Essas daqui, gente, estão maiores E a única limpeza que eu faço nela é retirar essas folhinhas que vão envelhecendo A gente retira para poder ela ficar bonita E é uma planta que fica linda o tempo todo, gente Aí para fazer as mudas dela, a gente faz por galho A gente corta um galho assim e coloca no substrato E ela vai desenvolver bem e vai ficar bonita Essa rosa do deserto está incrivelmente maravilhosa Olha que floração mais linda, gente Está cheia de botões florais que ainda vão abrir Está nesse pequeno vaso O caldex dela, como podemos ver, está bem saudável E ela está exuberante com essa floração vermelha incrível A rosa do deserto é uma planta bem resistente Que pode ser cultivada a sol pleno E ela vai ficar cada vez mais linda Ela é uma planta que não é muito exigente na questão da rega E ela fica muito bonita Olha que perfeição que está essa daqui, gente Magnífica A marianinha é uma planta de floração incrível As flores são em formato de trompete E elas abrem amarelinhas e vai ficando com esse tom mais alaranjado Que é muito bonita essa planta E ela forma um arbusto lindo, todo florido É uma planta que floresce o ano todo E ainda atrai polinizadores como o beija-flor É tão lindo ver o beija-flor aqui polinizando essa plantinha Gente, ela fica perfeita As suculentas também são plantas que gostam bastante de sol Aqui eu tenho a paraguaiense Ela é muito bonita Essas suculentas aqui, gente, eu acho muito simples de cultivar Essa daqui é a perle Ela fica com meio rosa, gente Ela é uma suculenta muito perfeita As minhas suculentas eu acho todas simples de cultivar Eu acho que não dá um trabalho, não Aqui eu tenho a fantômica Ela é maravilhosa Fiz esse arranjo E elas são boas também para a gente fazer arranjo Porque elas rendem bastante E qualquer folhinha que a gente tira Destaca da planta A gente pode colocar para enraizar Aquela brota e você vai ter uma outra muda E elas são plantas que ficam lindas demais Esse outro arranjo está bem bonito Aqui eu tenho a adolfa Que está bem lindo Aqui é o cedum bronze Que está bem colorido Bem estressado Da gente que a gente ama ver Ele bem coloridinho Com essa coloração bem avermelhada E aqui tem essa outra lindeza Que inclusive está com haste floral Olha que coisa mais linda, gente Que está essa planta E meu arranjo está assim, gente Bem bonito e bem colorido E eu vou finalizar aqui com o meu lindo gerânio rosa Que está maravilhoso, gente Cheio de flor Olha que deslumbre que ele está Está cheio de botões florais também Que ainda vão abrir, ó Aqui tem Aqui também, ó Olha que perfeição, gente É uma planta que floresce praticamente o ano todo E é uma planta de ciclo de vida, gente Perene Só a gente cortar os galinhas E plantar que ele vai ficar bonito de novo E fazendo esse mesmo processo Ele sempre vai ficar bonito Olha só que perfeição Sem contar que a folhagem dele também é bem bonita Entendem esses detalhes? Olha que coisa mais linda Estou encantada aqui com a beleza do meu gerânio Eu espero que vocês tenham gostado De acompanhar comigo aqui Essas lindas plantinhas Deixa aí o seu joinha Se ainda não deixou Te convido Se você não é inscrito A se inscrever Vou gostar muito E ter a sua presença por aqui Gratidão a todos E até o próximo Se Deus quiser Tchau, tchau, pessoal Tchau Tchau, tchau